Divulgação, Maurício António depois de Isa e Tony Garrido, e de Lucy Alves e Wesley Safadão, o Sotka top tem mais. Uma dupla confirmada no time de apresentadores da nova temporada do programa, as irmãs Mayara. As cantoras sertanejas serão a terceira dupla a comandar a atração, que tem direção artística. De reunir carneiro e estreia prevista para o dia 30 de março, na Globo. A atração receberá, a cada semana, artistas de diversos géneros e estilos, reunindo em seu palco o que é mais. Ouvido pelo público nas rádios e também na internet através de rankings dedicados exclusivamente aos sucessos da música nacional. As gêmeas sertanejas, que cantam desde os 5 anos de idade e conquistaram o Brasil com sucessos como 10% e Medo Bobo, não escondem a felicidade. Estamos muito felizes e ansiosas. É a primeira vez que vamos apresentar um programa de TV, ainda mais sendo musical, que é algo que a gente ama fazer. Não vemos a hora de receber outros artistas, nossa galera. Está rolando um frio na barriga e, ao mesmo tempo, não vemos a hora de começar. É um sonho, sempre tivemos vontade de fazer isso, é um desafio para nós. Desde o começo da nossa carreira, sempre quisemos ter uma oportunidade como essa e daremos o nosso melhor. Acredito que será um momento muito lindo para mim e para Maraísa, afirma Mayara. Maraísa conta ainda que o convite para participar do time de apresentador chegou em um importante momento da carreira da dupla. Estamos numa fase mais madura, mais concreta da nossa carreira. Com certeza o convite para apresentar o Sotica Top, vem para consolidar nosso esforço ao longo da nossa trajetória na música e marcar um momento muito especial, já que acabamos de gravar nosso terceiro DVD. Esse ano está tem sido muito especial, um momento de maturidade e concretizações. E o programa vem para selar isso, fala. Mayara reforça que o público pode esperar muita alegria, diversão e espontaneidade. A gente vai dar muita risada, vamos mostrar nossa verdade, como sempre fizemos, porque o público gosta disso. Queremos nos divertir e divertir a galera, fazer as pessoas felizes, disse. O Sotica Top estreia no dia 30 de março, tem direção artística de Rúni Carneiro e apresentação de Isa e Tony Garrido nos episódios iniciais. O Sotica Top estreia no dia 30 de março, tem direção artística de Rúni Carneiro e apresentação de Rúni Carneiro. Amém.